Agora... partiu! Olá a todos, bem vindos a mais um vídeo do canal Faz Bom Saio. No seguimento do vídeo anterior, em relação a este fixo que estamos a utilizar, praticamente desde o zero, temos então estas curvas do fixo, da minha direita para a esquerda, depois volta para a direita, depois volta para a esquerda e esta rama aqui, a rama superior, não está muito correta, por isso vamos deixá-la desenvolver até para que cresça a parte viva e dê força aqui à nossa árvore. No entanto, fizemos a desfolha da árvore, estou a gravar no mesmo dia ainda, acabei de regar a árvore e decidi que não perdi a nada fazer os enxertos, um ou dois enxertos desta árvore. E vamos fazer um enxerto ou dois com uma broca, mais ou menos do calibre da rama e vamos colocar num sítio ou outro para irem começando a agarrar. Por isso, vou colocar esta rama, vou colocá-la aqui, nesta direção, para que a árvore continue a fazer em S e ligeiramente para a frente, sempre na parte viva, claro que nesta parte não, a parte à morta não vai agarrar. Vamos aproveitar a veia viva aqui atrás, esta veia viva, e vamos colocá-la nesta direção assim. E depois, queria também fazer uma outra situação, que é, como esta rama vai ser uma rama de sacrifício, fazer um enxerto com esta rama aqui de trás, fazer um enxerto para iniciar aqui uma primeira rama neste ponsai. Ficaria aqui uma primeira rama deste lado. Por isso, vamos fazer um enxerto nesta direção e um enxerto nesta direção aqui. Porque esta saída está mal, este ramo está a sair para trás e eu não quero que saia para trás, eu quero que esta rama da frente saia ligeiramente para a frente, então vou ter que enxertar aqui uma rama aqui ao lado desta, para começarmos a formar a primeira rama, a rama mais forte. A partir daí, vamos então construir o resto da árvore. Para já, vamos fazer o enxerto. Porquê o enxerto nesta altura? Ainda a árvore está a restabelecer. A árvore vai vingar, isso garanto, vai apanhar força, isso é garantido. E não é um simples furo na árvore que vai perturbar a sua recuperação. porque esta rama aqui vai continuar a crescer dentro e conforme vai engorsando, vai agarrando a árvore até que ela faça parte integrante daqui do tronco. Depois é só cortar o enxerto para da parte de trás. Vamos então fazer o furo. Por vezes vocês veem-me olhar para o chão, é que as rolas perderam a vergonha por completo. Elas vêm aqui, andam aqui à minha volta. Não se deixam apanhar, mas andam aqui à minha volta. Eu vou tentar mostrar. Elas vêm beber água. Não sei se estão a ver aqui ao pé do fio. Ali. Ela vem aqui ver água. Está aqui a um metro e meio de mim. Sem vergonha nenhuma. Querem ver mais? Olha, olha. E lá vai ela. Não é a única. Esta é uma delas. São muitas. Duas ou três, volta e meia, andam sempre por aqui. Então vamos fazer um furo. Quero que a rama continue a fazer a reverência, por isso vou ter que fazer o furo enviosado de forma a que a rama siga esta direção. Por isso vou começar a fazer o furo pelo lado que quero que saia a rama. Façam sempre um furo com rotações mais lentas e não muito rápidas para não calcinar o tronco. E depois queima o tronco e o excesso não se dá. Calma, lentamente. Calma, lentamente. Tá feito Não aqueceu muito Vou tentar passar aqui Para limpar um pouco A sua saída Muito bem Agora vou preparar o ramo Para colocarmos então No orifício E para isso Vou colocar este ramo aqui Vou tirar todas as ramas que estão Para trás Para que A rama apanhe força por aqui Cortar esta Cortar aqui Quero que a rama cresça E como tal Vamos Cortar tudo que está para trás Lembram-se que eu deixei aqui na ponta Não cortei Não cortei O lápice Muito bem Agora vou tentar Agora vou tentar Colocar Esta raminha Vou cortar aqui mais Estes Pontinhas Das folhas Vamos passar Vamos passar A rama Pelo orifício Muito bem Cá está ela Espero que estejam a ver Cortar aqui o nó A partir daqui Já é mais difícil A rama Entrar Porque Tinha ali o nó Depois colocamos aqui Um bocadinho De pasta cicatrizante E já temos A nossa rama No lugar Não vou fazer mais força Muito bem Agora Vamos a outro passo Vamos colocar Uma rama A sair Aqui Deste ponto Para que ela forme Aqui a nossa primeira Copa E para isso Fazer o buraco Sempre Do lugar Onde queremos Que a rama Saia Por onde queremos Que a rama saia E Eu quero que ela saia Por aqui Por isso Vou fazer O buraco Aqui Não vai interferir Com Com Outra Com Outra Excerto A ver se Dá para ver Aqui Vamos lá. Vamos lá. Passou. Muito bem. Vamos lá. Vamos ver por onde passa limpar o orifício. O orifício desde o ponto de saída. O orifício de saída. É aqui. Como vêem não toca nenhum dos encertos se vão tocar. Vou preparar a rama que vai ser encertada. Que vai ser esta aqui. Esta rama aqui e como tal vou cortar todas as ramas que estão aqui por trás. Já tenho aqui algumas geminhas ou gemas a nascer. Por isso não queria de forma alguma estragar nenhuma. Por isso vamos tentar colocá-lo sem danificar. Vamos lá ver então. Vou colocar a partir daqui. Só limpar aqui a entrada para não danificar a gema apical. Tenho aqui umas barbazinhas. E eu não quero de forma alguma destruir a minha gema apical. Tenho aqui uma folhinha pequenina. Eu também a vou cortar antes que faça a geneira. Prefiro cortar esta folhinha. Não sei se já passou. Está aqui a aparecer. Agora. Partiu. Pronto. Não há problema. Partiu por causa deste nó. Vou ter provavelmente que alargar um pouco. O orifício. Para meter. Não há problema. Pode demorar um bocadinho mais. A crescer. Porque cortei-lhe a rama apical. Ou a gema apical. Assim. Ela vai aqui começar a ramificar. Já também. Temos aqui um nó. Que eu penso que este nó não vai ajudar em nada. Vai ajudar sim a bloquear a rama. Mas já não vai entrar mais. Por isso. Vai ficar. Assim. Muito bem. Já temos aqui a nossa árvore a ter já alguma orientação. Aqui assim. Mexemos um bocadinho a árvore. Mas não há problema. Agora. Temos aqui esta rama. Provavelmente. Vai. Vai nos. Vai nos ajudar. A colocar aqui. Não sei. Se calhar. Aqui não vai ajudar a fazer nada. Nem sei bem. Mas já vai ajudar aqui a cicatrizar esta. O sítio da raiz que cortámos. Mexemos um bocadinho a árvore. Pronto. O que é importante. Vamos colocar um bocado de pasta. Vou molhar. Como o vaso está molhado. Consegui. Molhar os dedos. Vou colocar um bocado de pasta. Cicatrizante. Aqui nesta zona. Simplesmente para que não entre água. Se chover. Assim. Ela não entra. Água. E vou colocar também pasta. Cicatrizante. Aqui na saída desta rama. Não convém meter muito. Não é junto. Ou empurrar a pasta. Para a zona. Onde a árvore vai se juntar. Ou vai fazer a fusão. No entanto. Protege aqui. Um bocadinho. Um bocadinho da. Protege aqui. Por causa da chuva. Protege. A árvore. da umidade constante. Que a chuva produz. Aqui em baixo. Vou colocar pasta. Cicatrizante. No local da raiz. Pronto. Agora sim. Vamos deixar a árvore. Descansar. Vamos deixar a árvore. A ganhar força. E vamos ter. Longe das correntes de ar. Longe do sol direto. E num lugar fresquinho e úmido. Vamos regando as suas raízes. Para que ela possa recuperar bem. Mais um passo. Espero que tenham gostado do vídeo. Subscreva o canal. Dê um gosto. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri